Fala pessoal, estou aqui nos fundos do container para mostrar para vocês o que a gente já fez agora aqui da parte de gesso então estou mostrando uma vista aqui para vocês ele com as portas abertas vamos entrar aqui pelos fundos e eu quero mostrar para vocês que aqui nessa parte já tinha mostrado em outros vídeos a gente ainda não definiu o que vai fazer então trabalhamos esse final de semana aqui com o gesso até esse quarto aqui que vai ser um quarto aqui então aqui não temos nada ainda feito só as aberturas aqui como vocês já viram então vou subir aqui e vamos ir para a parte onde já foi feito o isolamento térmico aqui é um pouco de lã de vidro em cima a gente usou aquela lã como eu falei para vocês já em um outro vídeo e aqui já está toda a parte de gesso pronto tudo isolado pessoal olha aqui eu estou entrando então aqui ficou uma área bem grande uma área de 5 metros o container por dentro fica 2,20 tá pessoal então aqui eu deixei uma área de 5 metros onde vai ser sala e cozinha aqui onde está essa janela então como vocês podem ver agora vai entrar a parte de massa fita e massa que é o próximo passo aí depois que a gente chega nesse padrão aqui a gente vem aplicando uma massa nas juntas tratando as juntas tratando os furos aqui dos parafusos então esse é o próximo passo aqui está o banheiro como vocês já viram fica difícil de filmar pessoal mas está aí aqui está a lã que a gente está usando nos tetos o banheiro pessoal a parte de entrada de água já está pronto que vai ser ali ali no canto também atrás dos fios também tem que é onde vai ser o vaso sanitário e a entrada da água agora a gente vai fazer a saída da água para depois partir aí para o box e tudo mais tá pessoal então aqui como vocês podem ver está muito confortável já o ambiente impressionante como o gesso dá um acabamento bom e deixa confortável o ambiente então ali está a nossa estralha ali alguma coisa o teto e aqui está aquele quarto que eu já mostrei para vocês que foi o primeiro que a gente fez então todo esse acabamento aqui que a gente faz esses fechamentos aqui na volta das janelas isso aqui tudo agora vai ser passado uma aça esperar puxar para começar a lixar vou fazer a volta aqui dentro do quarto em direção àquele corredor que eu estava para dar uma ideia para vocês de ambiência então então está assim pessoal aqui vai ficar uma área bem legal tentar ampliar aqui vai ficar cozinha, sala bem bacana toda a parte de de conduite já foi feita já foi passado aqui tudo a gente fez aqui depois é só passar os fios fazer a elétrica é necessário fazer porque como vocês já viram nos outros vídeos está tudo com isolamento tudo com lã de rocha lã de vidro tratamento termoacústico que o pessoal chama então a gente conseguiu deixar pronto aqui esses na verdade quatro ambientes um quarto sala cozinha banheiro e a ideia é é prosseguir nisso aqui para conseguir finalizar essa parte aqui e depois ver o que a gente vai fazer naquele quarto ali entramos por ali então se alguém tem alguma dúvida alguma sugestão alguma crítica aí se alguém quiser dar um like aí compartilhar o vídeo fica à vontade pessoal ajuda a gente bastante aqui nos motiva né pessoal continuar apresentando para vocês aqui o o trabalho aqui da casa container do zero tá então todo o processo aí eu estou mostrando se alguém quer saber alguma coisa vou até tentar aparecer no vídeo aqui se alguém quiser saber alguma dica quiser algum alguma ideia ou alguma sugestão ou alguma dúvida é deixa pra nós aí que a gente vai mostrando pra vocês tá a gente não está mostrando o processo de construção na prática né porque é eu né e o meu pai que estamos fazendo e a gente não está afim de ficar posicionando câmera né e sem contar que é muito pó né tem que estar cortando cada pecinha dessa é feito corte né e envolver mais o tempo né como o nosso tempo aqui é mais nos finais de semana a gente está mostrando depois que a gente fabrica tá pelo menos por enquanto tá pessoal depois quando tiver alguma coisa mais mais detalhada aí a gente pode até filmar pra vocês tá mas a ideia é mostrar agora vai entrar a parte de fita e cola né e massa né então é passada uma camada de massa aqui por exemplo aqui é passada uma camada de massa vem a fita né e uma camada de massa né uma camada fina espera secar e lixa e depois uma camada pra finalizar e a gente não definiu né se a gente vai dar massa corrida ou não dependendo do acabamento como ele ficar a gente não vai se não vai ser necessário aplicar a massa corrida não sei vamos ver como vai ficar talvez seja o próximo passo que a gente vai apresentar pra vocês tá galera então valeu aí valeu o pessoal que está acompanhando valeu o pessoal que está se inscrevendo no canal que está conhecendo o canal agora né de repente você não conhecia o canal e entrou aqui em função da da construção do container não deixa de se inscrever aí de compartilhar de dar o seu like compartilhar nas redes sociais tá galera então é isso aí fiquem com Deus um abraço vou dar uma visão geral aqui pra vocês de como está a casa pra finalizar esse vídeo aí com uma paisagem bacana aí pra vocês os sacos que estão ali são lixo que a gente vai retirando né da obra e tá aí pessoal quem não viu os primeiros vídeos aí também eu sugiro você olhar a gente tem toda a apresentação desde o container chegando aqui no local né a instalação dele aqui né se alguém tem alguma dúvida aí deixa que a gente vai compartilhando e vai explicando pra vocês aí tudo que tiver ao nosso alcance isso aí um grande abraço fiquem com Deus um grande abraço Obrigado.